Olá você que acompanha o canal do Ivonaldo Filho, você que acompanha o Facebook do Ivonaldo Filho, você que acompanha o blog do Ivonaldo Filho, estamos aqui no pátio de eventos e de feiras aqui da cidade de Carnaíba, onde neste momento está acontecendo a segunda noite da segunda Expo Carnaíba, um evento que é sucesso aqui na terra do poeta e compositor Zedantas. E a gente vai apresentar para você, vai mostrar para você a primeira apresentação desta noite 30 de agosto de 2019, é o Samba de Coco do Travessão do Caruá, vamos acompanhar. O Samba de Coco do Travessão do Carnaíba 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 A melhor vencer do que machucadinha Quando te arrumei a da cama que estava Antes a cor tá marcado quando é de manhã Tava capa de atalho, eu não vi a noite nem Botando cano, batatando, me informa Com a cabeça tá ganado, tava Eu te amo, eu te amo A melhor vencer do que será 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 Toda madrugadinha Quando te arrumei a da cama que estava Essa cor tá marcado, tudo é de manhã Tinha que estava, tá tá deitado Dove a narizinha, botando cano, botando cano Botando cano, botando cano, botando cano Eu te amo, eu te amo E te amo, eu te amo A melhor vencer do que será 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 Toda madrugadinha, botando cano, 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 botando can de madrugadinha, vamos tirar um leite, a barra da mão se escavar, essa patrota amarrada, quando é de manhãzinha, dessa loja tá deitada, onde era de mim, botando o cara, botando o índio, marcando o cabelo, não é escavar, eu tá rindo e tal, eu passei no santo fé, a montanha no calderão, fui pra casa de José, oi Léo, também eu venci, de madrugadinha, vamos tirar um leite, a barra da mão se escavar, essa patrota amarrada, quando é de manhãzinha, dessa loja tá deitada, onde era de mim, botando o cara, botando o índio, marcando o índio, marcando o cabelo, não é escavar. Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, discutei meu cumparei, discutei meu camarada, Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, canto, 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 um bailão, como canto, um anto lá, Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, cadê a maninha, que faça que eu não dei, me ia dar um beijo, acabou com a patronada, me ia dar um beijo, acabou com a patronada, cadê a maninha, que faça que eu não dei, Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, cadê o cabelo, não é escavar. Batei um voo pra terra, o boio voo na malhada, Bateu novo na terra, o boi, o rô, na maia Cadê a Marilinha, a frente eu não vejo E eu dá um beijo nessa boca apaixonada E eu dá um beijo nessa boca apaixonada Cadê a Marilinha, a frente eu não vejo Bateu novo na terra, o boi, o rô, na maia Eu não fico comigo, eu sou beijo Abreu, eu tenho a vida Bateu novo na terra, o boi, o rô, na maia Bateu novo na terra, o boi, o rô, na maia A gente tem o costume de érdo quando a gente tá fazendo a apresentação assim Nós bota a nossa turma pra brincar Mas deixa espaço pra esses outros também Que não é da turma É uma boa vontade, nós quer ensinar todo mundo a sambar o corpo, né Bino? Que é muito bom, vou pra Bino pra sambar o corpo também Mas quem quiser entrar, tá na hora de Ô gente, vamos Bora, vamos sambar o corpo Vem, quem quiser entrar, pode entrar Não tem um cirurgião não, gente Eu quero ver o salão cheio Que é a bandeja que fiz aqui pra mandar o prefeito fazer outro Se eu não quiser, não fiz Bora, gente, vamos entrar, bora, todo mundo Pode vir, pode vir Não tem um cirurgião não, quem quiser sambar o corpo pode entrar, viu?